Vamos aprender bastante? Porque hoje é dia de papo cabeça junto com um querido amigo, o psiquiatra David Souza Lima. Ele tira as nossas dúvidas sobre os sintomas e também até os tratamentos na esquizofrenia. Você pode ligar, fazer a sua pergunta. Às vezes a gente acha que isso está longe da gente, mas muitas vezes pode estar bem pertinho, né? Mas olha, algo que é muito gostoso e sempre bom estar perto é do Vale Sul, né, Sol? Ah, e quando tem esse carinho para o Dia dos Pais, então, maior ainda. Porque o Dia dos Pais está chegando, né, gente? Aí eu pergunto para você, seu pai gosta de shopping, né? Tem uns que não gostam, não, mas outros amam. Então, esses que não gostam, eles sofrem aí para encontrar uma vaga, né? Abrir a carteira, fazer aquela cara feia, carregar sacola, encontrar um lugar para esperar sentado, carregar mais sacola, tudo é desculpa, né? Mas ainda assim, eles vão. Eles vão junto com vocês. Então, a gente tem que ser grato a esses cavaleiros, esses maneiros, esses guerreiros que fazem tudo pelos seus filhos, né? É uma linda e bela homenagem do Vale Sul Shopping a todos os papais. É, companheiro, você que preferiu um programa caseiro, mas veio arrastado e vai passar um dia inteiro. Você de primeira viagem, ou você solteiro, faz isso por elas porque é um cavalheiro. E para eles, sempre será o cara maneiro. Parabéns a você, pai guerreiro. Quer marcar o dia dos pais? Vale Sul Shopping, aquele momento que marca e dura para sempre, né, Luque? Independente se é um dia, se é uma hora, se é um minuto, marca e marca muito, né? Com certeza, só marca mesmo, né? Eu achei interessante a pergunta de uma amiga aqui e ela quer saber sobre os sonhos. Qual o problema dos sonhos? Ela se tem tendo uns sonhos muito vívidos, que realmente ela até acorda meio assim, né, atordoada, né? Ela quer saber se, de repente, os sonhos podem ser um princípio de algum problema, seja de esquizofrenia, algum outro problema da mente. Não, não, não. Os sonhos não é um problema em relação à esquizofrenia ou algum... Muito pelo contrário, né? Todos nós sonhamos. Normalmente, a gente não... algumas pessoas não lembram dos sonhos, né? Mas não que isso seja um problema relacionado à esquizofrenia. Muito pelo contrário, sonhar é normal, não é patológico. Agora, me veio uma pergunta aqui, né? Existem... nós não estamos aqui para julgar, a gente sempre fala isso, né? Independente da religião que você escolher, enfim. Existem algumas religiões que falam, quando você escuta vozes, você está escutando alguma coisa do mal, chamam de espírito, de encosto, seja o que for, né? Como é que vocês fazem essa diferenciação de uma alucinação para um quadro de esquizofrenia? Então, isso é interessante. Isso é uma coisa interessante que acontece muitas vezes até nas igrejas, assim, no aspecto religioso, que às vezes até o próprio padre ou as pessoas que estão envolvidas na comunidade acabam fazendo essa triagem, né? Porque mesmo se a gente entrar nessa questão religiosa do espiritismo, né? De mediunidade, enfim, de uma série de coisas... Mas o que é mais importante, o que você faz realmente nessa triagem, é que a pessoa começa a ter uma alteração de comportamento no seu dia a dia. Ah, ok. Então, essa alteração de comportamento, que pode ocorrer de várias maneiras, isso começa a abrir o olho das pessoas que estão próximas e falam, peraí, tem alguma coisa de errado com essa pessoa. E aí, normalmente, a pessoa é encaminhada. É aquilo que o doutor falou, viu, Luquinha? O isolamento, aquela coisa da pessoa... Muitas vezes não tem nem expressão facial, isso daí já indica uma esquizofrenia. Vou dar um pouco de assunto aqui. Você sabe a importância da empatia? Aliás, você sabe o que é empatia? Bora conferir isso agora com o Instituto Você. Olá, você já ouviu falar sobre empatia? Empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. É um valor muito importante que, se for praticado por todos nós, pode melhorar a nossa vida e transformar as relações humanas. Quando nos deparamos com comportamentos que não são congruentes para nós, dificilmente fazemos uma reflexão. Como eu me comportaria se estivesse sentindo o que o outro sente? Buscar entender o sentimento do outro é o melhor caminho para amenizar a dor e conseguir lidar com este comportamento de maneira adequada. Quando falamos em empatia, nos referimos às questões interiores. Observe, a pessoa que é empática mostra compreensão, solidariedade, disposição para ouvir e colaborar. E quando conhecemos melhor o mundo do outro, conhecemos também a nós mesmos. Bem, eu falei sobre este tema hoje para propor um desafio. Que tal se dedicar a compreender melhor o outro nos próximos dias? Observe o uso das palavras, as expressões faciais, as reações diante dos acontecimentos. Assim, você vai incluir um novo hábito em sua vida e terá muitos resultados, como exercer melhor a liderança e estabelecer novos laços. Pois a empatia abre e mantém portas abertas. Lembre-se, nosso bem-estar depende de sairmos do próprio ego para conseguirmos perceber outras experiências humanas. Até a próxima semana e um, dois, três, quatro. Tá aí, vamos buscar empatia, né? Para a gente fazer a pessoa mais perto e perto da gente feliz. E a gente também sentir melhor, sentir mais um humano, né? Bom, lembra daquela prefeita ostentação que ganhava rios de dinheiro e tinha até sido afastada do cargo? Pois é, Lidiane Leite, ex-prefeita de Bom Jardim, município do Maranhão, obteve uma liminar da Justiça Federal para reassumir o cargo. Ela estava afastada desde agosto, mas volta toda pimposa aí, Solange, ó, tá vendo? Pois é, ela só usa roupa importada, perfumes importados, aí a Polícia Federal que fez a prisão, ela estava sendo investigada já há um bom tempo. Agora eu pergunto, como é que uma pessoa que foi acusada de gastar dinheiro público para bem próprio e ostentar tudo isso, volta a assumir uma cidade? Dá para entender, Luquinha? Eu não sei, né? Falam que a Justiça é cega. Para mim, a Justiça, às vezes, está meio birô-olha, sabe? Ela até vê, mas não vê direito, sabe? Enxerga torto. Enxerga meio torto, assim, né? Bom, daqui a pouco é uma história de um casamento bem emocionante. A gente faz questão de contar para vocês, que é algo muito lindo mesmo. Mas o que é lindo também demais, que a gente ama de paixão, é o recadinho que vocês mandam para a gente no WhatsApp. Oi, boa tarde, tudo de bom para vocês? Beijo, Lucas, beijo, Solange.